No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E dessa vez eu venho trazendo duas notícias pra vocês Primeira sobre a chegada de Miguel Borja E, segundamente, temos uma baita de uma notícia Mano, fica aí que vocês vão estar ligados Na verdade, acho que pelo título vocês já devem saber o que aconteceu Morizada, antes de começar o vídeo Link na descrição, tem o melhor aplicativo de futebol Ele mesmo, o Futebol Lá vocês conseguem ver notícias, acompanhar a tabela aí Do Brasileirão e de qualquer campeonato do mundo de futebol Então baixa ali mano, acompanha também todas as atualizações Sobre os reforços também, Scouts do Cartola Muita novidade ali mano, muita coisa da hora E é tanto pra Android, tanto pra iPhone né E também vocês podem, cara, olha que da hora Vocês podem assistir alguns jogos ao vivo Pelo celular, é isso mesmo Então baixa ali mano, e é totalmente grátis Só clicar no link que está aqui na descrição Baixa lá que eu espero pra gente retornar o vídeo aqui Vamos lá então, gurizada Primeiramente, a melhor notícia do dia Paulo Vitor rescindiu com o Grêmio Isso mesmo, oficial, real Oficial próprio, Paulo Vitor Fez uma publicação no seu Twitter Oficial que não é mais jogador do Grêmio Ele está sim desvinculando o seu contrato aí Com o Grêmio, graças a Deus Aí esperava tanto por isso Tanto, tanto, tanto E agora é oficial Paulo Vitor, não mais Paulo Vitor, fora do Grêmio Acabou essa novela De querer tentar Querer testar esse jogador Mano, obrigado Deus Obrigado Segundo Borja era para estar chegando hoje Às 19 horas estava marcado Para ele chegar Aqui em Porto Alegre Segundo informações Trazidas lá Da Gaúcha ZH O jogador vai adiar A sua chegada a Porto Alegre Por alguns motivos aí Lá em São Paulo Alguns embrólhos que aconteceu Alguns empecilhos Que ele ainda teve que resolver Em São Paulo Por isso Foi adiada aí A sua chegada Que era para ser hoje Na terça-feira Dia 3 Então Ele ia realizar hoje Exames médicos E assinar o seu contrato Até o final aí De dezembro de 2022 Mas infelizmente Não será hoje esse dia Infelizmente Tá galera Não fiquem preocupados Eu sei que a galera Já ficou Meu Deus do céu Não vai mais vir Não vai mais vir Já era Já era Mas calma Gurizada Não tem Nenhum risco Do negócio Do Grêmio Com o jogador Esses Trâmites Que ele está resolvendo lá São coisas Pessoais dele lá Algumas Algumas paradas Que ele faltou resolver Mas que logo logo Ele já vai Vir para o Para Porto Alegre Para assinar seu contrato Com o Grêmio Mas então é isso Deve chegar então De repente amanhã Se ele vai resolver Tirou o dia Para resolver essas paradas Hoje em São Paulo Acreditamos então Que amanhã Poderemos ter sim Borja Aqui realizando seus exames médicos Assinando com o Grêmio E sendo anunciado Oficialmente Beleza? Cruzada Deixa o likezão Se inscreve no canal Em breve Vamos trazer mais Atualizações Sobre as negociações Do Grêmio Hoje é dia de Grêmio Inclusive Vamos que vamos Contra o Vitória Mano Hoje 2x0 2x0 Só para sair De ver De ver essa zica Eu sei que no Brasileirão Está difícil Eu sei que no Brasileirão Está difícil Mas na Copa do Brasil Pelo menos A gente está confiante Então na Copa do Brasil Vamos fazer nosso papel 2x0 Hoje Bem de boa Tranquilo E confiante Beleza? Hoje teremos Thiago Santos Voltando aos gramados Vamos ver como é que ele vai Como é que ele vai dar Esse sangue ao Grêmio Como é que vai ser Esse seu retorno ao Grêmio Porque o Thiago Santos Eu acho que é um cara Bem importante ali Para o nosso meio campo Pelos jogadores Que nós temos hoje Então vamos ver Como é que vai ser A atuação do jogador Fechou? Cruzada Deixa o likezão Se inscreve no canal Isso aí mano Tamo junto Baixa a mão no futebol aí Baixa Vai lá Não baixou ainda Mano clica aí Baixa É nóis Fui